A maior e primeira universidade federal do país completará em 2020 100 anos. Nós, do TJ, viemos acompanhar o lançamento das comemorações do centenário. Vem com a gente! Estão previstos vários eventos que vão tentar integrar, articular várias atividades da universidade, unir ainda mais o corpo social, estudantes, servidores técnicos e docentes em torno da Minerva. Então, uma das atividades anunciadas hoje é bastante interessante, que é colocar a Minerva em diferentes locais da cidade, onde a UFRJ atue, por exemplo, através de projetos de extensão, através de projetos de pesquisa, como se fosse um selo da universidade marcando o seu centenário. Uma coisa absolutamente surpreendente, que nesse pouco tempo que eu estou agora na praetoria de extensão, a gente percebeu a quantidade de projetos incríveis, potentes, que já atuam na cidade, nos territórios, nas favelas, no entorno. A gente tem pensado em lançar uma chamada para a cidade toda, de projetos da cidade que queiram receber a nossa expertise, as nossas metodologias e a nossa experiência para desenvolver, ajudar a levantar a cidade do Rio de Janeiro e os próprios projetos. Então, a gente acha que a crise também é um momento da gente se reinventar. A gente tem que trabalhar para que a universidade tenha um papel cada vez mais atuante na sociedade brasileira, propositivo no sentido de levar soluções para a sociedade, para os problemas do Rio de Janeiro, para os problemas do país. A universidade o tempo todo atuou dessa forma. A antiga universidade do Brasil, ela teve esse papel catalisador do ensino superior no país. A gente tem o desafio agora, no centenário, de retomar esse papel, essa vanguarda, essa dianteira na produção de conhecimento e buscar soluções para os vários problemas que o país está enfrentando no momento. Para o ano que vem, a gente quer desenhar um edital de inovação, com chamada para a cidade, para a gente articular os projetos da cidade, os projetos da UFJ. Acho que é uma contribuição enorme da UFJ para levantar o Rio de Janeiro. Eu espero que a Universidade Federal do Rio de Janeiro continue transformando vidas, como transformou a minha e de tantas outras pessoas, porque a educação é transformadora. Para isso, nós queremos não somente continuar fazendo o que nós temos feito nesses 100 anos, mas queremos avançar no sentido da modernização do ensino, diminuição das taxas de evasão e retenção, maior integração da graduação com a pós-graduação, talvez, por que não, pensar nas carreiras do futuro, junto com os nossos estudantes, que sabem, com certeza, o que é melhor para a sociedade no futuro próximo. Vamos prospectar os 100 anos de mãos dadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho